Tata Luga Tata Luga Tata Luga Já aprendeu bastante de coisa, hein? Nunca mais a gente vai pegar Tataruga, hein? Desculpa, vizinha, desculpa a sua lei. O Sun Kokotudashi entomete na conversa e diz Bom, como é a primeira vez, só estou a avisar. Mas, se o senhor for teimoso e voltar a pegar, vai para a calabuça. Nunca mais volta a fazer isso. Essa advertência também serve para São Blagapeno. Olha, a bufetada que a senhora deu à Sanjaca é clínua, previsto no Código Penal no artigo 141. Portanto, nunca faça isso de novo com alguém. Agora, a São Blagapeno peça desculpa à Sanjaca. São Blagapeno, cheia de medo e com os dentes a bater, pediu logo desculpa à Sanjaca. Vizinha Sanjaca, milhões de desculpas. Vamos ficar amigas. Nunca mais eu vou fazer isso. Desculpa-me bastante mesmo. E Sun Kokotudashi aproveita a oportunidade para mais uma vez se desculpar. Ok, Sun Gwada. Muito obrigado. Eu também, Sun Gwada, nunca mais vou tocar em tatarulha. De seguida, o guarda pega na babatana esquerda e pede ao Sun Kokotudashi para pegar na babatana direita da tartaruga. Suspende-a do chão e começam a andar em direção à praia. São Blagapeno, o filho e a Sanjaca puseram-se atrás dos dois que transportavam a tartaruga e seguiram. A cada momento que passavam por outros vizinhos, eles iam saindo dos seus quintais e, em fila, seguiram também em direção à praia. Quando chegaram à praia, havia ali turistas portugueses, britânicos e americanos a banharem. Malveu a tartaruga, foram ter com o guarda, Sun Lé e o pescador Sun Kokotudashi. O guarda de tartaruga já havia estado na praia horas antes de ter sido chamado e já tinha conversado um pouco com aqueles turistas. Por isso, já sabia os seus nomes e as nacionalidades. Sun Kokotudashi diz ao guarda de praia. Depois de Sun Lé e Sun Kokotudashi pousarem à tartaruga, o Mr. John, que era britânico, interpelou Sun Lé sobre a tartaruga. O guarda de tartaruga, juntamente com o Sun Kokotudashi, pousou a tartaruga na reia e ela começou a andar lentamente em direção ao mar, enquanto que o turista maravilhado tirava fotografias. E com muita alegria e sorriso nos lábios, o turista Mr. John diz Muito, muito bonita, Salto Meio Príncipe. Very beautiful. País muito rico em beleza e biodiversidade. É a primeira vez que vejo uma tartaruga no seu meio natural. E a tartaruga, toda apressada, se despede de todos rumo ao mar. Feliz por ter sido salva pela vizinha Sanjaca, que tinha consciência de que uma tartaruga viva vale mais do que mil mortas. E todos os outros vizinhos presenciavam o final feliz da pobre tartaruga. E com um ar vergonhoso, o pescador Sun Kokotudashi diz E como o último conselho do Sun Lé, aproveitando toda aquela gente para sensibilizar, diz O desaparecimento da tartaruga marinha nos nossos oceanos pode provocar um grande desequilíbrio nos ecossistemas marinhos dos quais todos nós dependemos para sobreviver. Fedeu-lhe bem, fedeu-lhe bem. Quem semeia bem, colhe bem. Quem semeia mal, colhe mal. E assim, todos ali, sentindo-se inspirados, dizem em voz alta Tartaruga Samenio Marinon As tartarugas marinhas são um recurso natural para criado por todos os santomenses, incluindo a geração futura, que deve ser protegida. Viva tartaruga! Tartaruga Fran Tartaruga Fran Obrigado.